Que barulho é? Cê não tão escutando não. Olha, tá vindo daqui, ó. Acho que tá vindo daqui. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Venham todos aqui, tem uma surpresa. Canta, canta. Toda a república aqui com a gente, venham. Vamos ver quem é isso com a Gaiola. Eita, sim. Oxe, quem é essa mulher feia, hein? Leuri. É a Leiris Cléia. É a Leiris Cléia. É a Leiris Cléia. Desçam, desçam que eu trouxe Leuris Cléia. Essa artista internacional estranhamente vinda dos infernos pra ficar com vocês aqui. Canta, Leuris Cléia, canta. Canta, Leuris Cléia, canta. Canta, Leuris Cléia, canta. Canta, Leuris Cléia. Não tem colchão. Não tem colchão. Não tem vaga não pra ela aqui no meu quarto. Quarto, é apertado. Se a Maurya falou que não, eu vou ficar. Então é o seguinte... Não, não! Abra não! Aí, quando eu recebi o convite do Carlinhos pra vir pra cá, eu não senti nada, sabe? Eu não fiquei nem triste, nem feliz, porque eu não sabia o que me aguardava nessa casa. Leuris, você está liberta. Isso. Vai ficar com a gente, sim. Ela tá certo no meu quarto, eu não quero ela. Eu vou transformar a vida desse pessoal aqui no inferno. Eles estão achando que estão de férias? Estão achando, pois estão enganados. Que como a gente tem, Leuris Cléia, não tem paz. Salva de palmas pra Leuris! Só que é o seguinte, já que vocês não querem Leuris aqui, porque não cabe mais uma pessoa... Não, não tem espaço. Então vamos fazer... Ai, gostoso. Vou fazer melhor. Leuris vai passar um dia inteiro com vocês e vocês vão voltar num confessionário em uma pessoa pra sair. Pra sair pra minha casa. Vai passar um dia inteiro na minha casa. Vota em mim! Entendeu? Vai passar... Bom, não sei, resolvam isso no confessionário. Vão, 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 vão! Vota em mim! Vota em mim! Vota em mim! Vota em mim! Eu quero ir pra casa dele! Eu vou pra casa dele! Eu quero ir pra casa do Carlinhos! Eu quero ir pra casa do Carlinhos! Eu quero ir pra sua casa, Carlinhos! Eu voto no pônei. O pônei sai pra passar um dia lá, porque ele fica aqui pegando os caras. A Juzona não pode chegar junto dos caras. Que ele quer dar em cima, quer dar o botada. Então boto ele pra passar um dia lá. A pônei. Voto nela. Daquele jeito, tudo nosso e nada dele. Se for dele, nós toma. Mulher eu não quero mulher, eu quero homem. Eu prefiro velha ir pra lá. Velha. Porque mulher eu tenho medo das mulheres, porque ele dá o pequeno lugar lá. Vanessa. Um dia sem a Vanessa é um presente pra gente. Eu espero que o Carlinhos aproveite também. Ela gosta muito do Lucas. E eu acho que o Carlinhos vai gostar muito também. De ter ela acumular. Eu tô sentindo que, assim, que ela tá sugando muito, muito, muito. Porque eu não tô mais suportando ela. Eu acho que ela tá precisando de se tratar mais. Eu pensei, será que eu volto em mim mesmo pra ir pra casa dele? Ou a gente passa um dia livre da Vanessa? Eu acho que seria mais proveitoso passar um dia sem a Vanessa do que um dia na casa do Carlinhos.